Oi, lindudinhas, tudo bem? Então o nosso vídeo de hoje... Eu vim te mostrar, não uma pinça, né, mas sim a base com a maior cobertura do mundo! Será que ela cobre tudo isso mesmo? Será que ela merece realmente esse título? Então vem falar da base Dermacol da marca... Dermacol? Essa minha veio da loja Chicas Importados, faz um tempão, então tava uma febre da base, ela me enviou. Então muito obrigada, Chica, vocês devem encontrar lá, tá? Mas eu sei que tem pra vender também no site oficial da marca e a cor que eu pedi foi a 213, que não é a minha cor, como vocês vão ver na aplicação. E vamos à promessa dessa base. Tô aqui no site da marca, Dermacol Makeup Cover, legendária maquiagem de alta cobertura, extrema cobertura, base à prova d'água, fator de proteção solar 30, muito legal, duração 24 horas, benefícios, hipoalergênica, cobertura extrema e total, para todos os tipos de pele, sem químicos e conservantes, e indicada para quem quer cobrir vitíligo, melasma, tatuagem, olheiras, manchas de sol, marcas, queimaduras, espinhas e outras imperfeições da pele. Clinicamente testada, a Dermacol foi a primeira maquiagem de cobertura do seu tipo na Europa e uma das primeiras no mundo, logo chegou a Hollywood. Sua fórmula contém 50% de pigmentos, o que torna uma arma superior contra as imperfeições da pele. Dermacol Cover fornece uma cobertura perfeita, mesmo quando aplicada em camadas finas, e é a base corretiva perfeita para olheiras, manchas e marcas de nascença. Cobre perfeitamente acne, vitíligo, melasma, tatuagem, botões, pós cirurgias, pode ser utilizada no rosto ou no corpo para corrigir o tom da pele, clarear, escurecer e garantir a cor ideal desejada na sua pele. Amplamente utilizada na maquiagem profissional de Hollywood, no mundo da moda, agora ao seu alcance. Compre agora. O que eu li também sobre essa base é que ela é uma pomada com 50% de pigmento, por isso ela seria tão espessa. A embalagem dela é essa bisnaguinha, uma embalagem de pomada mesmo, ela vem com 30 gramas, aqui diz que ela dura 24 meses após a aberta. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro tópico, que é o capacidade de reboque. Então, vamos começar a aplicação. Eu vou colocar uma quantidade boa aqui na minha mão, ó. Uma quantidade boa para essa base, tá? Porque eu sei que ela rende bastante. E vou aplicar com o pincel primeiramente, eu dou batidinhas assim. Sério, toda vez. Eu me surpreendo quando eu vejo a aplicação nessa base. Porque realmente o negócio é cabulosíssimo. Vou até diminuir a luz. Olha essa cobertura, gente. O negócio é de outro mundo mesmo, assim. Eu nunca... Eu, Duda, nunca usei uma base que fosse... Que tivesse essa cobertura. Seja cremosa, seja líquida. Sinceramente, assim, o negócio é de espantar. Ela não está bem na minha cor, tá? Mas isso... Gente, meu nariz ficou tipo... Olha isso. Fazer a metade bem certinha do rosto, para a gente ver a diferença. Ela não está bem na minha cor, mas isso não é tão importante, né? Porque a cor que eu nem me terminei na pele. Mas essa diferença aqui tem como arrumar tranquilo, tá? Eu teria só que passar um corretivo mais claro. Agora soltou os cachorros tudo do condomínio. Olha isso, gente. Me pericórdia, seu donéio. Eu nunca usei uma base que purisse tanto, sério. O que eu posso dizer da aplicação é que ela é uma base que rende muito. Ela espalha muito bem. Mas ela realmente é uma nossa corrida, né, gente? É um reboco essa base aqui. Para quem gosta realmente daquela cobertura pesada. Para quem gosta ou para quem precisa. É uma base que eu acho que fica linda na câmera. Eu quero fotografar muito bem, filma muito bem. Mas para tu usar assim no teu dia a dia eu não recomendo. Porque ela é realmente muito pesada. Não sei o que tu goste, né, amiga? Porque aqui a gente não bota regra para nada. Se tu gosta de ser com reboco. Quando tu está nas seis e meia da manhã para pegar o blusão. Quem é que vai te julgar? Quem é que vai te impedir? Ninguém! Agora eu vou só aplicar com o pincel aqui. Porque eu acabei esquecendo o que eu vou fazer com a esponja desse lado. E bati o pincel, tá? No produto. E agora eu vou fazer com a minha esponjinha úmida. Dando batidinhas. Com a esponjinha tu já nota que ela já fica mais leve. Um pouquinho da cobertura, ela puxa um pouquinho para ela. É para ser uma cobertura mais natural mesmo. Olha aqui, chegou a tapar um pedaço da minha microbladinha ali. Estou louco para ver se ela cobre tatuagem. Vamos ver se ela cobre tatuagem mesmo, real ou oficial. Então, batidinhas rapidinho, tu viu? Como ela é uma base densa, ela vai rendendo muito. E tu consegue esticar bem ela no rosto. Porque ela não é rígida. Não é aquela base dura que não vai mexer para canto nenhum, sabe? Que tu aplica no rosto, aquela coisa horrenda. Que eu desesto. Gente, eu abomino a base rígida, sério. Eu tenho até um circuitico assim de ver. Fico meio estuporável. Eu acho que eu não estou precisando usar corretivo com ela. Olha isso. Gente, até minha olheira esse negócio descobriu. É de ficar abismado. Ela é uma base que demora para secar. Na verdade, ela não seca, tá? Isso é um ponto muito importante. Ela não vai ficar sequinha. Ela transfere para caramba. E mesmo assim, eu vou fazer o teste de resistência depois com ela sem selar. Para a gente ver quanto que ela dura sem selar. Que é uma coisa que vocês gostam que eu faça, né? Mas definitivamente, isso não é o tipo de base que tu vai usar sem selar, beleza? Até porque ela é muito grossa, muito pesada. Então, ela nunca vai assentar na pele devido à textura e à espessura desse produto. Bom, acho que já deu tempo de secar. Eu sei que ela vai transferir. Porque não tem como, pelo brilho que eu tô vendo aqui. Vocês estão vendo que ela fica com brilho? Eu acho bonito até. Só que eu acho um pouco exagerado. Então, mais uma vez, né? Que nunca a gente resolve com um pozinho. Vamos aplicar aqui primeiro. Transferiu pra caramba. Transferiu a vida. Vamos do outro lado. Transferiu também. Dobrar o papel higiênico de várias formas. Porque o negócio aqui é consciente. Testa. Transferiu também. Agora, o bicho pega no nariz. Vamos ver o nariz, ó. Tá limpinho. O nariz, o bicho sempre pega. Não transfere muito. Transfere demais. Mas, quando tu tira o papel, a base ainda tá perfeita no rosto. Não parece que eu passei nada no rosto. Então, ela realmente sai o que é o excesso, eu acho. Sabe? Essa camada mais superficial que ela fica por ela ter essa textura grossa. Vamos ver se ela constrói camada. Embora, honestamente, eu acho que, né? Não tenha a menor necessidade. Mas vai que tu queira, né? Vai ter uma pessoa assim, ousada, diferentona e quer fazer duas camadas. Tu quer saber se isso é possível. Então, vamos com o pincel, né? Desse lado já ia roubar. Dando batidinhas. Eu quero mais cobertura. Eu quero esse rosto realmente a própria massa corrida. Eu quero que apareça eu debaixo dessa base. Então, eu vou fazer duas camadas. Perfeito, 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 ó. Faz duas camadas, não mancha, graças a Deus. Porque, né? Uma base de R$149,00 aqui no Brasil não pode manchar, né? Até meu sinal, gente. Olha aqui. Vamos ver se ela tapa totalmente, porque eu ainda tô vendo. Tu tá vendo também, né? Passei demais, né? Eu, como sempre, sou lá. Tava exagerada. Gente, tapou meu sinal. Vocês tão vendo? Tu tá vendo o relevo, né? Porque a maquiagem, ela não consegue disfarçar relevo. Mas a pinta eu não vejo demais. Não aparece nenhuma sarda, minha não aparece nada. Então, gente, isso aqui é um reboco realmente de respeito. Essa base é a definição do reboco de respeito, né? Vamos ver se ela tapa a tatuagem também. Vamos ver. Esse teste eu tava ansiosa pra fazer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gente do céu. Ela cobre tudo. Olha. Gente, eu tô chocada. Sério. Claro, dá pra te ver um fundinho, né? Até porque a tatuagem é preta e tal. Mas tu não vê. Vamos ser franca aqui. Sua história é assim muito de perto, né? Mas muito. Como vocês viram, então, não tem nem muito o que falar, né? Gente, ela cobre realmente muito. Ela espalha bem. Ela rende bem. Tudo isso entra dentro desse tópico pra mim, né? Na minha avaliação desse tópico. É uma base que não tem o que discutir. Ela é o reboco puro e ignorante. Gente, tu quer cobrir até o teu passado quando tu passa ela. Porque eu realmente nunca vi um negócio desse. Não precisa de tanta ignorância, viu? Darmacol. O negócio tá... Fica difícil, assim, de competir, né? Fica bem complicado. Não tem como não dar nota 5. Fica impossível. Seria injusto. Nosso próximo tópico, resistência à prova. Ela é o reboco puro, ela é a tradução de reboco no dicionário Aurelio. É. Mas será que ela resiste mesmo? Agora vamos pra aquele teste que vocês gostam de rir da minha cara. Eu nunca vi, né? Como vocês se divertem com esse teste? Eu fico assim pensando. Por quê, né? Não é tu, né? Vamos fazer o teste com carrasco, então, né? Que vocês pediram, né? Então vamos lá, vamos embora. Vocês estavam esperando por esse momento? Lembrando que ela promete ser a prova d'água. Vamos ver se ela é totalmente à prova d'água, se ela é mal menos, ou se ela é quase totalmente ou só. Não é nada, né? Vamos descobrir agora. Então, vamos ver se tu vai poder usar essa base pra fazer nada sincronizado. Tu vai continuar com a base no dia que aquele dilúvio cair, sabe? Cai o mundo. Ou ainda, né? Naquele dia que é a fatídica tsunami. E é bem em direção do teu rosto que isso nunca aconteça, amiga. Eu não tô te jogando pra água. Não tô desejando teu mal, tá? Mas a gente quer saber se nessas circunstâncias da vida a gente continuaria com base ou não, né? O gostinho, como sempre, bem gourmetizado. Ai, chegou a encharcar o zóio de base. Eu tô vendo a gotinha escorrer sem nada. Vocês estão vendo também a gotinha escorrer sem nada? Ou eu tô ficando louca? Não, ó. Não tem nada, tá vendo? Não tem. É, tem um pouquinho, viu? Vendo aqui tem um pouquinho. Mas, assim, não tá fazendo mancha no rosto, né? Ou tá? Vou passar a mão de um lado pra gente ver se ela vai andar. Não andou, ó. Continuou no lugar, não misturou com a água. Vem um pouco na mão, sim, ó. Até porque ela tava transferindo. Ela transfere, então ela vai vir. Como eu já imaginava. Vamos ver se sai muito aqui no papel, se vai meter a base. Mas eu acho que vai sair. Não, até que foi ok, né? Até que foi... Na testa, sei um pouco mais, ó. Mas é aquele negócio. Como ela tava transferindo, realmente, ela vai sair mesmo. Eu vou secar aqui porque me dá agonia ficar assim, tá? Mas eu não vi base escorrendo com a água. Não vi nenhuma marquinha, assim, no meu rosto. Ela não andou, não mexeu. Mas teve uma gotinha ou outra que eu achei um pouco mais branca do que transparente, sabe? Então eu vou considerar assim, que ela não andou, ela não mexeu. Mas ela misturou um pouquinho com a água. Mas bem pouquinho, gente. É que eu não vou ser injusta e dizer que ela não misturou. Eu não vou mentir, entendeu? O que não quer dizer que ela não é a prova d'água. Ela é a prova d'água porque olha o jeito que tá o meu rosto depois disso tudo que aconteceu. Tá até mais bonito, né? Parece que eu fiz aquela técnica Junsu, Junsu, e nunca lembro. Mas ela misturou, então a gente tem que falar. Então agora vamos pro teste da torneira pra ver como que ela vai se comportar com a água com mais pressão. Tô aqui vendo TV, finalizei minha maquiagem, passei batom porque eu precisava gravar. Então não tinha como ficar sem make. Mas veja bem, desse lado eu não selei e desse eu selei, tá? E eu só selei aqui, contornei e apliquei iluminador. Mais nada. Eu não selei a testa, eu não selei o nariz, eu não selei mais nada. Por enquanto, ó, acumulou ali um pouquinho, como vocês tão vendo, esse lado que eu selei acumulou menos, mas também acumulou. Porque eu fiz uma camadinha muito leve mesmo, só pra gente ver como é que ia ficar. A testa tá acumuladinha também um pouco aqui, ó. Tá vendo na linha? Isso aqui acumulou logo que eu passei. E aqui também um pouquinho. Mas ainda tá bem bonita, faz umas duas horas a recém. É, agora olhando, ó, acho até que eu estou brilhando bastante na testa. Eu não tenho pele oleosa. É aquela história, é uma base que não dá pra usar sem ser selada. Aqui acho que dá pra ver bem, ó, gente. Tem partes que ela tá bem ok. Tipo aqui, ó. Mas na testa, se botar na luz, assim, tá brilhando bastante. Mas pra tanto tempo de uso. Só que vou te falar que é mais quando reflete a luz em cheio. Porque olhando no espelho, assim, eu não tô brilhando tanto, viu? E é aquilo, considerando uma base que não foi selada e que tem as características que ela tem. Então eu achei que durou bem. A marca promete ser a prova d'água, como a gente já viu. E o que eu posso falar pra vocês é que ela é a prova d'água, assim. Mas ela não é totalmente a prova d'água. A base pausa pra feminices, por exemplo, eu achei que foi mais resistente à água do que ela. Eu já fiz sinceridade da base pausa pra feminices. Tá difícil falar pra feminices hoje. Eu já fiz sinceridade dessa base também, então eu deixo aqui embaixo se tu quiser ver. A Dermacol realmente é muito resistente à água, tá? Mas não 100%. A da pausa eu diria que é, tu entendeu? Por quê? Porque quando eu fiz o teste d'água, eu não sei que ela ficou realmente quase toda intacta, quase toda no lugar. Mas eu vi, sim, algumas gotinhas sujinhas de base. Poucas, tá? Mas eu vi. E se eu vi, é porque ela misturou um pouquinho com a água. Então, não é 100% a prova d'água. Tem que ser justo o negócio. Não dá pra puxar saco, entendeu? Então, não é 100% a prova d'água, embora ela seja, assim, muito resistente à água. Como eu já falei, eu sei que eu fico me repetindo. Fazer o quê? Quando eu testei o dia inteiro sem selar, vocês viram como é que foi. Porque realmente não é uma base que a gente vai usar sem pó. Ela vai durar menos, ela vai transferir por toda a tua vida, por toda a tua casa. Se tu não usar ela sem... Se tu usar ela sem pó. Mas se tu usar ela selada, realmente a durabilidade dela vai além. Assim, ela dura muito tempo, mas tem que selar. Então, considerando tudo isso, considerando que ela não é 100% a prova d'água, eu diria uns 80% a prova d'água, porque ela misturou ali um pouquinho. Já no teste da torneira, eu acho que ela saiu um pouquinho mais. Quando eu comecei a esfregar, assim, ela não saiu, mas depois dava pra ver um pouco mais a minha tatuagem. Então, eu vou considerar que ela também saiu um pouquinho neste momento. E por isso, nota 4. Porque eu considero ela aí uns 80% a prova d'água. Beleza? Próximo tópico. Versatilidade. Pra quem esta base serve? A marca propõe ali que é pras pessoas que querem alta cobertura e pra quem quer cobrir aqueles probleminhas que eu listei pra vocês. Eu acho que realmente ela se encaixa pra todos esses problemas. E a marca também diz que ela é pra todos os tipos de pele. E nesse sentido, eu vou ter que discordar, porque eu acho que pele madura nem pensar usar essa base, nem diluída, nem misturada, gente. Ela é muito grossa. É uma base grossa mesmo. É um reboco dos mais fortes. Então, vai acabar marcando muito linhas de expressão. E mesmo que tu não tenha linhas de expressão, mas vamos dizer que tu tem a pele com alguma textura, com cicatrizes, de acne ou de qualquer outra coisa, ela vai evidenciar, vai marcar bastante isso por ela ter essa grossura aí, né? Então, eu não indico pra quem tem textura na pele, pra quem tem cicatriz, seja de acne ou de qualquer outra coisa, muito menos pra quem tem pele madura. E eu acho que quem tem pele oleosa pode se incomodar com a questão da transferência dela. Que sim, eu testei ela saladinha com pó, é realmente, ela dura muito mais, ela transfere quase nada. Mas eu acho que essa questão pode pegar pra quem tem pele oleosa. Então, eu não acho que ela é pra todo mundo, não. E por isso, nota 3,5. Próximo tópico, cumpre ou não cumpre? Será que ela realmente faz tudo o que o fabricante diz? Promete ser a prova d'água. Como eu falei, 80%. Então, não é 100%, mas sim, é bem resistente à água. E pó alergênica, acredito que seja verdade, né? Fator de proteção solar, 30, bem legal. Cobertura extrema e total, muito verdade. 24 horas de duração. Aí, eu acho que não sei, né? Porque eu não testei por 24 horas. Mas, gente, vamos combinar que nenhuma base dura tanto. Ela vai sair, ela vai precisar de retoque, porque tu não vai passar 24 horas intacta. Então, eu acho que é um pouquinho exagero. Mas é uma forma deles dizerem que ela é uma base de longa duração. Isso realmente ela é. Para todos os tipos de pele, daí eu já não concordo mesmo. E sem químicos e conservantes. Então, acho que tá comprando quase tudo. O único ponto ali que eu entro muito em conflito é o 24 horas de duração. Porque eu realmente acho isso exagero. E ser a prova d'água que ela não foi totalmente. Então, vamos dar uma nota 4 aí também. Último tópico, custo B. Benefício. Essa base tá custando aqui no site da marca R$149,90. É, R$149,99, pra ser mais exato. R$150, vai. E o que eu acho, gente? Como é um produto importado, quando chega no Brasil, tem um monte de taxa, Tem um monte de imposto. O produto realmente vai ficar caro. A gente sabe, né? Então, talvez compense muito mais se tu comprar lá fora. Se tu realmente quiser uma base de cobertura altíssima, como essa aqui. Porém, todavia, entretanto, ela não é uma base versátil. Não é uma base pro dia a dia. Não é uma base que tu vai usar sempre. Então, é uma coisa que tu tem que avaliar. Outra coisa que tu tem que avaliar é que essa base é pra realmente ocasiões especiais. Né? Sei lá, tem uma sessão de fotos, tem um jantar. Uma coisinha muito especial que tu queira é estar com aquela cobertura perfeita de pele. Que vai ficar bonita em foto, vai ficar bonita numa luz baixa, vai ficar bonita numa filmagem. Mas, visualmente, assim, pessoalmente, as pessoas vão ver que tu tá com uma base bem reboquinha. Então, tu tem que ver se é isso que tu quer. E tudo isso, versus o fato de que ela realmente é uma base que cobre muito. É uma base que pessoas que precisam de uma cobertura especial vão ficar muito felizes e satisfeitas. E, considerando que eu só conheço essa base desse jeito, eu acho que o custo-benefício dela é muito bom, sim, pra quem procura as características dessa base. Porque, quando a gente compra um produto, a gente também tem que saber o que que ele vai nos proporcionar antes de comprar, né? Então, se tu procura o que essa base tem, o custo-benefício dela pra ti vai ser incrível, mesmo que tu pague R$150. Mas, definitivamente, é uma base especial, assim, sabe? Uma base diferente, que tu não vai usar sempre, enfim. Eu ainda acho que o preço pro Brasil tá um pouquinho caro. Eu sei que a maioria das pessoas não pode arcar com esse valor, por mais que queiram tudo que essa base tem. Então, por isso, pensando no todo, né? Eu vou dar nota 4 pra ela. Embora, de verdade, eu acho que ela vale o que estão cobrando aqui, se tu realmente precisa de uma base de cobertura alta. Então, temos nossa nota final de 4,1. Um notão, hein? Mais uma baita de uma nota. É realmente uma base muito boa, tá, gente? Eu acho que ela não viralizou desse jeito à toa. Em prós e contras, como qualquer produto, e até falando um pouquinho aqui de características gerais, né? Sobre cheiro. Ela tem um cheirinho bem ruim, viu? É um cheiro de... É bem de pomada mesmo. Até lembra um pouco o cheiro da hipogloss, mas parece que eles largaram um perfuminho ali junto, sabe? Eu não gosto muito do cheiro. Fica um pouco na pele, tá? Não vou mentir. Fica um pouquinho, assim. Eu, pelo menos, senti. Então, eu acho que seria um ponto que poderia melhorar. Se ela estoura no flash, coloca a foto aí do flash. Não estoura no flash. Então, ponto pra Dermacol, mesmo tendo proteção solar, não estourou no flash comigo. Então, é isso aí, né, gente? Se tu procura uma base realmente reboco de respeito, essa aqui não vai te decepcionar. É uma cobertura realmente ignorante. É um ótimo produto, então. Espero que tu tenha gostado dessa resina. Tu que tava me pedindo pra falar dessa base. Queria saber a minha opinião, já que ela foi super comentada no passado. E até hoje a gente ainda vê as gringas intitulando ela como testei. É a base de maior cobertura do mundo, né? Então, tá aí a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Se tu gosta de se inserir, Duda, não esquece do meu joinha. Não vai embora sem dar o meu joinha. Por favorzinho, que eu gostei. Quero saber se tu ficou até o final do vídeo, né? Agora que eu pego você. Se tu ficou, comenta aqui embaixo pra mim, cobertura ignorante. Que aí eu sei que tu assistiu até essa parte, tá bom? Por hoje é isso, então. Mas eu te vejo amanhã. Tudo é todo dia, em agosto, ao meio-dia. Tô te esperando aqui, né? Não vai me abandonar. Um beijo do tamanho do Rio Grande. E até os próximos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!